galera beleza mais um vídeo do canal mentor nerd primeiro a gente quer falar o merchan do start dev é o mais importante que eu acho assim é para falar assim do merchan é a assinatura do canal mentor nerd seja membro a start dev aqui com as vagas para quem está precisando de trampo e o freela board e o frio abord são freelancers trabalhos freelancers a gente está com vagas de freelancers eu não consigo contratar nem estágio nem nada mas eu consigo pagar por hora ali para gente desenvolver ali dentro da start dev de outros projetos que eu tenho tá então a gente está precisando de desenvolvedor estou precisando de um digitador e outros freelancers que eu vou achando e vou fazer também um crawler do 99 de outros que eu consegui fazer crawler e aqui a gente vai fazendo um crawler do medida que a gente vai eu tenho uns 20 e 30 sites ainda que vai e vai indexar mais ou menos muitas muitas vagas por dia entendeu vai começar a indexar muitas vagas por dia porque aqui vai indexar bastante entendeu então é mais ou menos isso gente eu acho que não tem muita coisa para falar e outra coisa divertida que queria dar é de shopbest.com.br eu tô representando a casper e outras empresas que eu tô já tô fazendo negócio então trabalhando assim como revendedor a gente tem microsoft casper se mais licenças corporativas tá então o link tá na descrição aí vocês precisarem tanto do casper antivírus mesmo para windows é do casper que normal a gente tem um preço diferenciado eu posso até para as primeiras como fazer um preço de custo a gente também tem eu tenho eu tô começando a montar ali uma revenda de celular também pouco fone entre outras coisas é e outros produtos que eu também vou vender eu vou colocar aqui na shopbest uma maneira da gente monetizar o canal né e e tudo que você por exemplo que você conseguir fazer aí para a gente é doar também assinar o canal é um 99 cara é muito pouco o 1499 eu prometi desde o começo que as primeiras mil pessoas e até hoje não tem um assinante que tem aula de inglês com programação hoje a gente tem uma aula ao vivo mas essa aula vai ser gratuita eu convido vocês para ser ensinante eu 1499 o 59 99 já é um que vai ser uma coisa é uma coisa mais avançada talvez você vê se tem o 59 99 além de fazer login mas aí eu tô postando eu tô trabalhando com isso é hoje em dia eu trabalho mais com o youtube não tive muito tempo nos últimos tinha até um dele log né eu tava fazendo procurando vaga etc é eu eu vou focar mais na minha saúde né atualmente e e montei aqui um estúdio está vendo tem um ar condicionado tem um cenário que atrás é tem um fundo branco tô com a iluminação aqui é e outras coisas que eu investi bastante nisso também é é com aula eu já fiz bastante grana acho que eu tirei três mil dólares da udemy já já tirei uma grana boa na na descomplica e outras da xp também então eu já já faturei mais como professor mais do que o tanto que eu gastei aqui para fazer esse estúdio já tinha ele tem vídeos anteriores meus nesse mesmo ambiente mas aqui tem um isolamento acústico entendeu então tem ali um ar condicionado entendeu que até tem que passar ele para para é para uma função de trocar a função dele aqui para ventilar que nem é bom ficar o tempo todo com ele ligado não é bom sempre dá desligar ele para gastar menos energia ele passa ventilar mas se já tiver geladinho livros umas duas horas você vai ficar com o ambiente gelado você pode ver que que você não vai tem um cachorro que ela tinha 24 horas por dia aqui do lado você não está escutando nada a gente está ali numa caixa totalmente isolado e fica até melhor que que usar o nós redução que a gente tem idade hoje eu vou falar sobre alguns os principais é é canais no youtube que eu gosto tá e da minha opinião sobre alguns deles é que eu gosto de acompanhar eu me inspiro tá é mas eu vou falar um principal que é o cara de belo horizonte tá que é ele acho que assim no brasil é a pessoa mais aficionada por teclado que eu vejo mas pode ser que tenha outro canal é e ele também é bem humorado lá no instagram está grande está bem maior tá a gente vai deixa eu abrir aqui a primo primo deve instagram eu acho que ele tem uns 32 mil é inscritos no instagram e tem que ele tiktok ele faz pelo celular então ele 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 já faz para todas as plataformas eu também vou começar a fazer diretamente o celular por exemplo eu tô com o celular aqui eu vou começar a postar aqui o vídeo automaticamente também no formato é em pé assim né para as outras redes sociais fazer short etc então eu até tenho que ver aqui no bs se ele tá se ele tá pegando aqui ele tem 37 mil seguidores no youtube é o youtube ele tem o youtube ele tem um pouco mais de menos seguidores entendeu deixa eu ver aqui como é que ele tá se ele cresceu mais é ele tem dois mil e dois inscritos mas instagram é mais é mais engraçado mas basicamente ele faz fala muito sobre teclado por exemplo ele vai falar um pouco deixa eu ver se tá pegando o áudio fala galera beleza tá ele fez mais ou menos ele igual eu fiz ele é um desenvolvedor tá ele é do grupo eu conheci ele pelo grupo frontend ph tá ele é de horizonte ele trabalha para gringa ele tem a manha de teclado e de javascript e de react tá a ângulo e essas coisas a mas ele já fez ali um por exemplo ele tem dois mil e duzentos inscritos não deve estar monetizando ainda mas ele fez um investimento bacana ele tem uma cadeira gamer tá ele também já trabalhou muito para gringa eu gosto muito do do dos vídeos dele tá agora tá falando sobre no hoje né então eu gosto muito do do canal do privo def principalmente instagram e ele possa também não muito no no como é que fala o cara tem que entrar no instagram e eu não lembro qual é o meu instagram minha senha deixa eu entrar no instagram eu acho que eu entro pelo facebook ahm né ah mas o facebook já tava aqui eu tô conectado no facebook não precisa conectar de novo instagram eu vou conectar no meu instagram eu no cara não posso quase nada no instagram tem pouquíssimos seguidores eu não faço são pra cá um zero a esquerda no instagram é só pra falar assim ai ai mas a gente pode pesquisar aqui ó eu não tô fazendo live tá eu tô fazendo aqui com testando cenário testando áudio testando ali o ar condicionado na hora de gravar é bom você deixar a sala geladinha depois ligar a ventilação para fazer menos barulho que mesmo que ter isolamento acústico lá fora também faz mas é interessante aqui a gente agradecer mesmo a oportunidade de trocar ideia de conhecer vocês conhecer o denilson aqui também né porque a gente tá perto mas tá longe é a verdade é a oportunidade de de falar aqui um pouco de mim falar um pouco da minha história é e assim cara pra mim eu acho que o principal é o que eu comentei é mais do mesmo mas eu comentei você tem que se manter motivado tem que se manter firme no propósito muita gente vai desistir tá do seu lado vai desistir vai desanimar vai tentar te puxar para trás para baixo mas assim cara é o seu objetivo cara é o seu sonho tá ligado é o sonho de mais ninguém ninguém vai sonhar com você então você tem que correr atrás mano e é isso forte é exatamente isso com relação a ao trampo aí os tecladinhos cara ele fala ele é muito profissional ele ele monta ele monta e tem que ter grana né pobre igual eu não consegue fazer negócio desse não é tá doido e da base sem trampo no momento que eu tô falando tô sem trampo né então gente vamos seguir aí o primo deve e agora é que no instagram tem umas coisas mais comediante tem o tiktok também eu não sei nem ele ele coloca o réus né velho ele faz o réus e apaga porque os réus eles são muito engraçado velho seguir aí o primo deve é tão todas as redes sociais tem o tiktok também agora vamos pra vamos vamos ir pra outro que é muito importante que é o internet tá bom você tá aqui precisa estar já tá me seguindo mas o outro o outro que eu acho assim legal assim é o felipe de champs tá o felipe de champs cara eu não vou não vou falar eu acompanhei no começo ele tinha 3 mil 5 inscritos ele tava fazendo 15 mil quando 15 mil enlouqueceu foi pro canadá ele conseguiu aquele express entry e e aí ele fez 5 mil ele fez o fogo naquela época 15 mil já monetizava tá a monetização tá mudando mudando um pouco ele foi pro canadá e aí eu comecei eu comecei a conversar com ele eu tinha conseguido contato é mas eu sei recentemente eu tentei entrar em contato com ele pra fazer pra pra conseguir patrocinar os meus projetos né ele não teve interesse ah ele também não responde tá eu não sei que que acontece que essas pessoas que elas começam a virar influência elas simplesmente somem e cobram caríssimo ah mas é um canal formal ele foi pro canadá eu falei assim olha maneira de mostrar link patrocinado ele começou a usar os links patrocinados aí o pessoal começou a falar que ele tava uma pessoa é monetizando demais o canal ele parou de fazer monetização e falou esse cara faz um curso mano ele tinha três quatro meses faz um curso mano aí ele fez hoje ele consegue hoje consegue viver do youtube o canal dele é o canal dele tem um pouco mais tem tem é um dos maiores né do do brasil com relação a eu acho que pode ser até o maior de tecnologia ele não é formado ele aprendeu ele encontrou com alguns colegas como um trampo de desenvolvedor e começou a aprender pelas moda ele aprendeu assim e falta de data foi é porque ele vem mais novo que eu ele conseguiu e pegar pelo youtube mesmo e fazendo alguns cursos e com um conseguiu um trampo no stone né e bem no comecinho e aí ele foi até o stone crescer ele fez uma grana boa passou no ex presente no canadá tanto ele quanto a esposa conseguiram e quando ele foi para o canadá ele decidiu não trampar se fraga e trampar com investir no canal e nas e nas tecnologias entendeu então é um canal que eu recomendo ele assim ao mesmo naquela época que ele tava com cinco mil sete mil sei lá quinze mil ele me respondeu eu troquei ideia com ele falava como que eu monetizava fazer curso no udemy meu canal monetizava assim tava monetizando mais que o dele naquela época eu vendia bastante tipo assim vendia bastante cheguei a ganhar três quatro mil por mês com o udemy mas eu desisti do udemy porque parou de dar rendimento mas eu não sei se eu faço curso de inglês provavelmente se eu fizer em inglês eu vou vender mais sem pegar o hype ali do momento é eu pretendo continuar fazer curso na udemy sim ele é mais democrático o curso é mais barato e tem várias várias vantagens do do udemy do que fazer fórmula lançamento e ficar vendendo ali um curso é vendendo sonho né cara porque é isso agora outra pessoa é que é eu não vou falar depois eu faço outro vídeo mas eu tentei também com eles mano mano deivinho ah é sim mano deivinho o nome dele é mano deivinho achei que fosse apelido mas é um canal de comédia cara eu acho ele tá pequeno ainda por que que eu tô falando que ele tá pequeno porque cara eu conheci o Felipe Deixano com 15 mil e ele tá com quase um milhão entendeu? mas ele já faz propaganda pra Dio eu tentei fazer uma propaganda e ele foi sincero comigo que ele já vendia curso de inglês e a minha intenção era vender o curso de inglês não vender StartDev e aí ele preferiu se negar e não fazer a propaganda tá? então é isso agora eu vou começar a tentar engajar no Linkedin pra tentar fazer com que a StartDev cresça a gente vai ter uma newsletter vai tá fazendo um novo layout você pode ver aqui ó é eu estou fazendo um layout beta tá? ele é bem mais enxuto mais mais robusto entendeu? ele vai usar PHP e outras coisas mas eu estou fazendo um novo layout tá? deu erro de novo mas é isso cara eu tô o que que é que eu migrei eu fiz um negócio na Amazon aí tá cobrando começou cobrado 15 e tal e tal o elástico aí um bot começou a consumir o meu minha API aí começou a subir aumentar a quantidade de uso do Amazon aí eu migrei pra Emotion Hosting tá funcionando normal hoje em dia e tem ali uma integração com o Linkedin e tal mas é isso cara aí eu tentei fazer esse tipo de programação mas aí é um canal que eu recomendo o OneDevim eu vou pular aqui vamos ver esse vídeo aqui fazer um react mas eu resolvi colocar a minha cara e mostrar você já se perguntou porque alguns Deves preferem trabalhar no Brasil ao invés de trabalhar em padrinha? porque alguns Deves trabalham em padrinha e outros não esse foi uma recepção da vida que eu encontrei que eu fiquei bem curioso com as respostas confesso que encontrei algumas respostas genéricas mas consegui encontrar algumas bem profundas que vale a pena compartilhar com você eu ainda aproveitei e peguei essa mesma pergunta postei no meu ex e postei no meu Linkedin confesso que também recebi respostas genéricas mas teve pessoas de bastante relevância que mandou algumas respostas que confesso pra você que mano mudou um pouco a minha visão de carreira e a minha intenção é que mude a sua também tá ligado papai? se você não me conhece eu sou Mano Devin do canal Mano Devin tá colando aqui pela primeira vez já 10 anos de experiência ganhando 20k a 30k em empresas brasileiras alguns até menos que isso joga esse salário no meu peito que que é isso paizão aí eu vejo o outro lado da moeda que são... é aí só pra te falar eu já cheguei nesse nível aqui mas... é... sobre essa questão assim vou com a comunidade do Mano Devin vou fazer aqui uma... uma... uma reflexão né eu tô testando o UAUD testando o estúdio seguinte gente é... nem tudo são flores tá eu tava trabalhando numa empresa que eu adorava muito... gostava muito tanto gostei do Accentro que eu gostei da Prodeng eu adorava a CliverTap eu era referência por que que eu me trouxe na referência em mais ou menos um ano e meio? porque eu fazia tudo que eles pediam tudo, tudo literalmente tudo e tudo que os clientes pediam eu fazia tudo é... não foi por isso que eu fui mandado embora é mais com relação a... fiz uma reunião com o gerente com a equipe e eles... o gerente me perguntou se eu tava tendo demanda eu falei que não eu sou sincero e... e... realmente eles precisaram preferindo fazer outros investimentos né o custo caro ali a Índia é muito mais barato né no meu caso né e... e também o pessoal que tava na Colômbia não... não ganhavam tanto e tava tendo baixa demanda inclusive na Colômbia que tava crescendo muito começou a ter baixa demanda nos Estados Unidos os clientes queriam fazer churn então... e c... chegou uma gerência trocou toda... toda equipe porque comprou uma empresa e essa empresa era mais Latam US tinha muita gente Latam US tinha muita gente Latam US então... toda equipe de gerência RH passou a ser Latam US e aí a gente teve... eles tomaram... é... 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 certas... atitudes... que levaram eu... falar que eu não tava com muita demanda e... e não deixei de fazerSwap mother nem fiz nada eu só acho... eu só achava que... não tinha muito sentido eu ser.. um Tech Manager de onboarding né que a gente se trazer os novos... gerenciando os projectos de novos clientes e eu não tenho cliente entendeu? então... E a outras coisas eu não estava muito com interesse, tentei ir para a área de games, tentei ir para a área de front-end, eu não fui provado, não sei por que internamente, porque eu sou um ótimo desenvolvedor, mas eu acho que foi por causa de vício até o chefe, e aí o meu chefe gostava muito de mim, ele saiu da empresa mais ou menos em março, e aí entrou outra pessoa no lugar dele, e essa outra pessoa entendeu que a demanda não estava suficiente para poder me bater, preferiu manter os americanos, que é o que o americano vai fazer, sinceramente, o americano vai dar preferência para o americano, porque o cara pode ser um zero à esquerda, não saber nada, mas ele vai dar preferência para o americano, não vai dar preferência para o brasileiro. E realmente teve uma baixa demanda, e já tem mais gente saindo, entendeu, mais por causa dessas decisões da gerência, de má gestão das equipes, mas eu gostava muito da Clivertel, tem nada a reclamar, eu até vou fazer alguns vídeos sobre a Clivertel, que é uma ferramenta muito interessante, eles não autorizavam na época, eu falei, olha, eu preciso fazer isso aqui, a ideia é levar para o podcast, eles simplesmente me ignoravam, o gerente de marketing simplesmente me ignorava, mas era uma empresa que eu gostava, tanto a Accenture, quanto a Prodeng, quanto a Berisdev, tanto a Nib Group, eu não tenho nada a reclamar, nada a reclamar, mas o que acontece? Nas outras, a maioria eu saio para o problema de saúde, o que acontece? Eu tive uma crise de arritmia, entendeu? Então, eu falei assim, olha, eu não posso pedir demissão, né, mas eu posso conversar com ele, se falar assim, olha galera, está tendo baixa demanda, falei até com o diretor e com o meu gerente, está tendo baixa demanda, se vocês quiserem encerrar o contrato para fazer meu tratamento, fazer minha cirurgia e eu cuidar do meu filho, aí eu, eles, era terceiro pela DIU, né, e aí a DIU perguntou se eu queria que me mandasse embora, e eu falei, olha, pode mandar, se eu vou ganhar todos os benefícios, se vocês forem pagar tudo que vocês têm para horas extras, etc, e aí foi isso que aconteceu, não foi um acordo, mas eles pagaram todos os benefícios, inclusive cinco meses de plano de saúde, tá, é uma coisa que nenhuma empresa faz, eles fizeram para mim, porque realmente eu ia ter filho, estava sabendo que eu ia ter filho, né, e aí eu ganhei cinco meses também de seguro-desemprego, cinco meses de plano de saúde, meus planos de saúde eram quase dois mil reais por mês, então eu ganhei cinco meses de plano de saúde, e aí eu contratei outro, né, é claro que eu tenho a liberdade para contratar outro, né, e para não ter carência, tá, para não ter carência, então, foi isso que aconteceu. Nos outros, eu gostei muito da BerisDev, a BerisDev eu caí, eu fui contratado como Angular, comecei a trabalhar com React, mas para mim, eu hoje sou um DevReact Sênior, graças ao trabalho que eu fiz na BerisDev, eu garanto para você, se eu não tivesse trabalhado, passado o perrengue que eu passei na BerisDev, de pegar um projeto em Node, pegar um projeto em React, e GraphQL no início, cara, no início do GASFL, sem ter esse boom aí de vacas internacionais, lá em 2019, eu não seria um desenvolvedor React Sênior, não conseguiria pegar e entrar numa live com quatro desenvolvedores, cinco desenvolvedores Sênior, gerenciando um squad, né, e entrar e começar a mexer no código, até nem código nativo, dentro do React Native, dentro do produto da pessoa, e falando exatamente o que a pessoa vai fazer, tipo, narrando, tipo, uma aula. Então, eu não conseguiria hoje fazer o que eu faço, o que eu consigo fazer de conseguir resolver um bug sinistro dentro de uma aplicação React, tanto no nativo, quanto no Object C, tanto no Swift. Então, eu não teria o conhecimento que eu tenho hoje em React se eu não tivesse trabalhado lá no passado, os quatro meses que eu trabalhei com a BerisDev. Depois, eu continuei trabalhando com o GraphQL, na Newbrew Group, mas aí eles... Então, eu tive muita experiência com o mercado marketing internacional. Eu, nos últimos cinco anos, eu juntei, eu fiz ali... Eu mexo com... Eu invisto desde 15 anos, tá? 15 não, 18. Não, eu entrei pra faculdade em 2001, então, mais ou menos em 2002, fiz um dos meus primeiros investimentos. Eu fui vendendo e comprando, tá? Eu investi muito no meu apartamento, porque eu decidi fazer alguma reforma, mas eu consegui ter ali... Tá sempre... A gente chama de reserva de emergência, então eu tenho a reserva de emergência, mas os... E as outras coisas que a gente aprende ali na... Desculpa, na XP, né? E tô fazendo até um curso de assessor de investimento. E aí, eu decidi... Conversei com eles. Eu acho que também pesou muito essa questão de toda hora eu tá saindo pro médico. Porque qualquer crise de hipertensão, qualquer crise de arritmia, eu tenho que ir pro médico. E isso é uma coisa que não tem como. Eu não sei nem como que seria, eu nem falo, assim. Mas depois que eu relaxei, comecei... Eu não tô tomando a medicação, hoje eu tomo a medicação, então... Não... Provavelmente não vai dar, por causa que eu tô sendo medicado. Também vou fazer uma cirurgia e provavelmente eu vou voltar a fazer... Comecei a fazer exercício físico, comecei a caminhar. Então, eu não tive muito problema... Problema com relação a... Como que eu posso dizer? Voltar a ter o problema. Mas, realmente, se fosse pegar ali o nome, né, porque eu não fui demitido por causa de competência, eu fui demitido por causa, realmente, de baixa demanda e reordenação lá dos times que eles tinham pra passar o sênior, né, a pessoa mais experiente das Américas pra Índia, né. Aí ia ficar uma pessoa à noite. Ou ia passar por... Mas, também, como comprou na Europa, tinha umas quatro pessoas lá na Europa, boas de serviço, pra me substituir ali nesses momentos e entrar nas costas com os clientes. Mas, é isso. Então, nem tudo são flores, mas eu gosto muito do CLT, tá? Então, tem muita empresa hoje que vai te pagar CLT. Você pode dolarizar, cara. Não tem problema. Seu inglês é diferente, dolariza. Mas, ele vai te pagar CLT. Então, é... Ali é 20k? 20k, cara. Entendeu? 20k é 4 mil dólares, é um salário normal nos Estados Unidos, é um salário normal. É claro que o desenvolvedor vai ganhar 10, 12 mil dólares nos Estados Unidos. Pode, se for sênior. Mas, com essa crise, com a bolha que tá tendo, aí vai ter desenvolvedor aceitando 2 mil dólares, tá? Nos Estados Unidos, tá? Com a bolha que tá. Então, porque... E aí, aqui no Brasil tem um CLT. Então, você vai ganhar uns benefícios, etc. Entendeu? Então, eu trabalhei 2 realmente recebendo em dólar e um CLT mais dolarizado. Então, eu tenho ali minha pretensão salarial, mais ou menos, não é tanto, né? Mas, eu não chegava... Já fiz entrevista pra trabalhar daqui, 130 mil dólares, 140 mil dólares, 135 mil dólares. Mas, quanto mais você ganha, mais difícil fica, tá? Então, é isso. Quanto mais você... Quanto mais o salário... Maior o salário, mais difícil fica pra você passar no processo seletivo. Então, vai ter ali 2 entrevistas com o RH, tá? 2 entrevistas testes e 1 live coding. E aí, o cliente ainda tem que aprovar. Eu passei em 3. O cliente não aprovou. Em 2. Esse que foi o problema. Um encerrou, o outro... O cliente não aprovou. Mandou o meu currículo. Mandou ali. Fez um relatório. Fez o teste, né? Passou dos testes. O code, tal. Papá, teste unitário. Passou o relatório pro cliente. O cliente vai ter lá 30, 40 pessoas que eles fizeram. Ou 20 pessoas que eles fizeram o teste técnico. E vai passar o relatório pro cliente. O cliente vai decidir qual que vai ser a pessoa que vai ter mais experiência. Baseado ali nos scores que ele fez. Nos soft skills. Que a menina do RH, ela tá fazendo ali uma entrevista técnica com você. Mas ela tá testando seus soft skills. Se você tem ali alguma coisa que vai poder ser negativa. Então, você sempre tem que falar. Falar que você foi um layoff. Por exemplo, foi o meu caso. Foi uma baixa demanda. Então, a minha equipe no Brasil parou de desistir. Não insisti mais. O boarding manager. Na época que eu fui contratado. Então, eu fui contratado pra Colômbia, Estados Unidos e Brasil. E eu pra ajudar o meu mentor. Entendeu? Então, eu tinha duas pessoas na Índia que trabalhavam. Mas era muito bom, cara. E tipo assim. Eu aprendi de muito. Não tem nada a reclamar. Eles me pagaram uma viagem pra São Paulo. Pra uma feira de games. Então, eu realmente não tenho nada a reclamar. Não tenho nada a reclamar. E eles foram muito honestos. Deram os feedbacks. Eu dei os feedbacks pra eles também. E é isso, cara. Eu acho que agora eu consigo mais dedicar mais a minha saúde. Vamos pro terceiro. E vamos parar. Aquitando, né? Eu vou fazer mais dois. Aquitando. Aquita. Aquitando. Não. Ah. O Fábio Aquita também é muito bom. E ele é polêmico, cara. Mas não é o Fábio Aquita. Neste momento, milhões de crianças sofrem de desnutrição severa. Olá, pessoal. Fábio Aquita. Antes de ir pro assunto de hoje, só confirmando que sim. O último vídeo foi um experimento de fazer um episódio totalmente gerado. É, esse aqui eu recomendo também. Ai, cara. Eu acho que vou ter que abrir meu WhatsApp aqui. Pera aí. É, meninos... Ontem a menina... Ah. Essa dica você nunca mais vai ficar sem ideia de projetos de programação. Atequita. Atequita. É japonês, né, velho? Atequita é foda, né? Não sei. A... Atequita... Ela foi freelancer por 20 anos. Ela tinha um trampo e fazia freelancer. E aí ela falou assim, ah, vou criar um canal no YouTube e falar sobre meu trampo freelance. E ela virou no final, ela virou desenvolvedor e olha, esse nativo, ela trabalha na X-team, né? Eu não sei se ela trabalha na X-team, provavelmente sim. Deixa eu ver aqui. Se ele pra quem tá querendo entrar no mercado de tecnologia. Se eu fosse dar um conselho pra um amigo, uma pessoa próxima mesmo, que tivesse querendo entrar nesse mercado. Atequita é muito difícil de passar. Ela paga super bem. Aí, cara, ela é mobile, tá? Mas ela foi freelancer lá no início, no início, bem no início, há muitos anos. Ela falava muito sobre... É mobile, tá? Muito sobre... Ela é formalzão, igual o Felipe Deschamps, tá? Mas eu já fui em eventos, já participei de... Já fui em eventos que ela fala. E ela se tornou muito popular ali. E eu também conheci o canal dela bem no começo. E ela fala muitos... Cara, tem muito vídeo, bicho. Nossa. Eu acho que você pode pesquisar pro freelance aqui. É... Freelancer. Aí ela vai ter um monte... Como eu começaria freelancer em 2022? Aí ela fala muito sobre freelancer. Já imaginou ser freelancer e ter total liberdade sobre o seu trabalho? É, porque a X-Team é freelancer, tá? Então ele vai ser ali um contrato projetizado. Você pode ficar com contrato ou sem contrato. Com contrato ou sem contrato. Igual a TopTal. Entendeu? Então é 100% freelancer. E os contratos são por projetização do cliente. Mas se ela for boa, igual ela, desenvolvedora iOS e Android. Que ela dá... Eu acho que pelas vezes que eu tô vendo, ela faz Android e iOS. E ela não fica sem trampo, né? Mas ali... Como eu considero a carreira. Toda semana eu compro projetos pessoais. Como eu tô fazendo ali um... 3% melhores freelancers do mundo. Não precisa nem... Registrar sua marca. Há uma... Elas vão... Prefícios prestados. Se você quiser saber mais, eu vou deixar... Marcas, você consegue fazer todos esses processos. Registro de marca. Passa por uma triagem. Trabalha com esse... É, não... Semana. Não faria ser... Já fala inglês, né? Não? Não acredito em você. Sabe que existe uma forma muito mais fácil de aprender inglês a partir... Eu acho que esse formato... No seu profissionalismo. A maioria dos freelancers não conseguem fazer um bom atendimento. É, isso é real. Mas, já que eu tô fazendo um react aqui dos vídeos aleatoriamente... Vamos falar pros canais de freelancer. Eu vou parar. Freelancer. 99 Freelance, tá? E o Upwork. 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 Eu nunca, nunca peguei, tá? Todos os freelancers que eu peguei foram pessoas que me indicaram, indicações. Porque eu divulgava muito os meus cursos. Então, é isso, gente. Mais ou menos isso. Eu não vou falar... Eu quero só falar sobre o último. Ele é outro também que não quis fazer propaganda. Cobrou muito caro. Deve tranquilão. Cara, ele também é polêmico. Tranquilão. Ele começou a me censurar. Jovem tranquilão. Mas, ele faz muito live coding, entendeu? Tem de Spring. Você pode pegar os cursos. O curso dele também deve ser muito bom, tá? Eu vou falar. Mas, ele é tosco, né? Ele é tosco. Tosco, tosco. De ser tosco. Publicar deitado. Mas, aqui tem um... O Spring Boot basicão, tá? Mas, é bem bom. Claro, né? Se você acompanhar por coisa, ele tem a mãe... Ele usa eclips, e mais... Ele tem a mãe do Spring. Um back-end que faça... E... É isso, cara. Ela tapitou o ângulo. Sem ela é forte. Eu recomendo aqui, para a gente se acompanhar as lives de programando deitado, de Spring e tal. Ele usa o Time Box aqui de Tomodori. É isso, galera. Testamos aí o estúdio novo. Testamos aí a iluminação. Testamos também aí o áudio, né? Agora que eu vou ver, eu vou pegar e vou editar. Testamos também, é... É isso, cara. Eu não tenho muito mais que falar aqui, não, gente. E sigam nas redes sociais. Se inscrevam no canal. Também aí seja membro do canal. E venha ser meu aluno. Eu dou aula particular de inglês, aula particular de React. Tudo que é coisa de programação, menos .NET, tá? Porque .NET eu tenho muito tempo que eu não trabalho. Mas posso dar aula de Go, portal de Python, portal de Java. Kotlin, Swift, IOS, React, Angular, VOO. É tudo isso que eu já dei aula. Spring Boot, Scrum, Agile. E tudo isso, meu perfil está lá no Super Prof. Eu vou fazer o mexinho aqui do Super Prof também. Super Prof. Bruno Halk. Só vim aqui, ó. Pro... Eu acho que você vai colocar Bruno Halk. Bruno Halk. Acho que você vai colocar... Aí, ó. Bruno Halk. A gente tem 14 avaliações. Cara, ainda está 50. Eu diminui para 45. Cara, eu não sei o que aconteceu nesse negócio. Eu vou diminuir para mim conseguir. A de inglês, cara. Eu não consigo entender por que eu não fico... Não fico... Inglês. Belo Horizonte. Eu não fico ranqueado. Ele não aparece. Não sei por que não aparece. Que era para aparecer. Tipo de aula de santo de preço. Aí... Vamos fazer até 37. Aí, por exemplo, ó. Cara, não aparece. Está vendo? Eu não sei por que eu não apareço. Não aparece. Mas tem muito professor de inglês, né? Eu coloquei 35. Não sei por que eu não apareci. Nível. Eu não sei por que eu não apareço. Como professor de inglês. Porque tem muito, né? Tem que pagar o prêmio para você ficar... Se você pagar o prêmio, você fica em primeiro, entendeu? Da pesquisa aqui. Mas é isso. O meu perfil... Tenho o perfil de inglês, mas... Bruno... É. Está vendo? Eu pesquiso... Eu não apareço. Está vendo a pesquisa? Eu não sei por que. Não sei se está desativado. Mas eu dou aula aqui no Super Profes. Vocês podem entrar em contato. No Profes também, tá? O Profes eu também não consegui... Não consegui... Não consegui... Não consegui criar o perfil de professor de inglês. Mas você pode colocar aqui React. Eu acho que vai aparecer. Não aparece, né? Online... Mas esse aqui os alunos postam em qualquer professor. Pode pegar a aula aqui, ó. Aparecia aqui, ó. Uma avaliação 45 a hora. Mas é isso, gente. Eu vou interromper. Meus contatos estão na descrição. Se quiser ser meu aluno... Eu estou dedicando essa parte de YouTube. Não sei se eu vou conseguir crescer organicamente igual a todo mundo. Eu acho que eu vou ter que colocar tráfego pago. Já cresci o número de inscritos. Já estou monetizando. Mas eu acho que para crescer mais, para monetizar, tem que colocar um curso para vender ali dentro do próprio descrição. E vender esse curso e monetizar com ele, sabe? Eu acho que é a melhor maneira de eu conseguir... E voltar a fazer os cursos na Udemy. Tem um curso novo que eu tenho que ter uma ideia super boa. Fazer inglês e português. Vou colocar mais coisas no cenário aí. Mas é isso aí. Muito obrigado, galera. Valeu mesmo. E acompanha. Ficou longo o vídeo. Meus vídeos são longos. Vou tentar editar e transformar para podcast. Eu vou começar a colocar... Passar os meus vídeos para podcast, tá? Para as plataformas ali. Eu não sei quais que são. Mas são o Apple e o Spotify principalmente, tá? Eu estou tentando fazer isso. Porque eu vou começar a fazer música aqui no estúdio. O estúdio também tem a intenção de fazer música. Não somente vídeos, tá? Mas ficou muito bom. Eu estou gostando. E eu espero que vocês se inscrevam. E sigam aí os meus conselhos, cara. Eu acho que cada um tem que seguir seu sonho. Igual o Primo Deve falou. O meu sonho... O meu sonho hoje... Eu até falei que eu estou candidatando para a educação básica. Dois mil reais, tá? O meu sonho é ser professor. CLT. CLT. Não é professor freelancer. Ah, vou lá, dou uma aula, gravo uma aula e vou embora. Não. Para mim, ir para a sala de aula com a maletinha. Igual você tinha antigamente com o professor aí com a maletinha. E tinha aquela... Aquela... Os professores de geografia, aquele meio doidão, assim. Que viajado. Que eu falava. Cara, eu lembro... Eu lembro em 90 e poucos o professor de geografia. Ele era um cara visionário. Falou assim, ó. Amazônia virou um deserto. E o pessoal já está falando nisso. E eu fiquei com isso na minha cabeça, cara. Isso nunca saiu da minha cabeça. Eu espero não estar vivo para ver isso. Mas... A gente viu a seca que teve esse ano passado, né? Então... É isso. Eu vou passar para o podcast. Vou editar. Te transformar em áudio. Vou ver se eu consigo fazer o Spotify também. Mas tudo que está na descrição aí... Os links vocês me ajudam a comprar. Tá bom? E no mais é isso. A gente vai se falando. E depois eu vou dar uma jogada. Hoje tem aula ao vivo. E vamos seguir em frente. Valeu! E aí... Tchau.